Oh God Please God Forgive us Please Please God Eu suplico de joelhos porque sei que estás aí Eu suplico a joelhado porque sei que estás a ouvir e vês As trochas que carregamos Como tão pesado o resultado do pecado Que deixámos nos levar De cipos infiéis Estamos a pagar e todos arruinados E todos infernizados Com governantes corruptos Em todos os estados Cinco anos e chuvas Em todos os anos Terremotos e queimadas Disso já não falo Cientistas insanos Para acabar com a humanidade Salve-nos Senhor Mostre-nos a bondade Estamos vestidos de carne E ela nos enganou E enterrou-nos no pecado E mesmo sabendo Ainda praticamos Roubamos, matamos, violamos, mentimos Praticamos idolatria Fumamos na Bíblia pelo tamanho do pecado Não merecemos nem a vida Mas tu, em Supremo És o nosso Pai Deus milagroso da terra e do céu Dono da nação O povo é todo teu Perdoa os teus filhos que estão desordenados Perdidos no escuro na terra do Satanás Salve-nos Senhor da terra do faraó Aqui não há paz Manda-nos outra vez o Moisés para nos salvar Cansamos essa vida Venha-nos livrar e encomenda o teu valor Porque aqui perdeu espaço Ganância e inveja Agora o que reina A ansiedade de ser rico Afasta-me das orações Oh meu Deus, não vale a pena Oh meu Deus, não vale a pena A cada dia que passa Apocalipse se revela Igrejas diabólicas aumentam a cada dia Perfeitas sem profecias Mouvem massas com magia Distante dos mandamentos Orientação divina Orientação divina Distante dos mandamentos Orientação divina Não estamos arruinados Não estamos infernizados Não estamos abarbatados Salve-nos Senhor e perdoem-nos os pecados Perdô pai Não estamos arruinados Não estamos aniquilados Não estamos abarbatados Salve-nos Senhor e perdoem-nos os pecados Não estamos arruinados Pai Não estamos infernizados Nós estamos abarbatados Salve-nos Senhor e perdoem-nos os pecados Nós estamos arruinados Nós estamos aniquilados Nós estamos abarbatados Salve-nos Senhor e perdoem-nos os pecados Pai